É o Yuri, é pedrado Pode pensar que nós tá fraco, mas nós não tá fraco não Bandida, porque Deus virou um mundão Hoje eu sou o dono do cifrão E você tá na minha mão Bandida, porque Deus virou um mundão Tô na fase boa, comendo várias piranhas e várias cachorras Elas não se apegou, mas quero que se foda se Domingo morra Porque nas antigas, nós era o motivo de risada delas Eu sou conhecido, chamado famoso rei delas Predileto telas, apelido sou sonho de consul Mas não se esquece, que tá nossa firma, o papo é só resumo Avistei o vulpo-vulpo, o fluxo da quebra já tava formado Atraquei de importado, o menor enjoado, diferenciado Atraquei de importado, o menor enjoado, diferenciado Pode pensar que nós tá fraco, mas nós não tá fraco não Bandida, porque Deus virou um mundão Hoje eu sou o dono do cifrão E você tá na minha mão Bandida, porque Deus virou um mundão Se desvirtuou no meu dia a dia, ela se apegou, gamou e concretizou Pelo meu cotidiano que eu sou o toro Mais um garoto De coração, a mente, a caneta de ouro Especialista, se for a caça ao tesouro Demonstrou pra mim, que se o assunto for sexo é fragilizada Mas se esqueceu, que se amanheceu tu vai ser abandonada XJ6, BMW sem placa Comentou com a amiga, é o rei do cassino, mas o magnata Comentou com a amiga, é o rei do cassino, mas o magnata Pode pensar que nós tá fraco, mas nós não tá fraco não Bandida, porque Deus virou um mundão Hoje eu sou o dono do cifrão E você tá na minha mão Bandida, porque Deus virou um mundão Bandido 저�heribus Um beaucoup de vocês Um comunicado E você tá logo E você tá logo E você tá logo E você é um mig sentido E um meu amor E você tá logo Obrigado.